E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Esses dias eu tava aqui observando minha estante, né? Dando uma olhada nos livros e tudo mais. E a gente sempre tem alguns livros que a gente não leu ainda, mas que a gente conhece, que a gente comprou e deixou ali na estante e tudo mais. Só que eu tava percebendo que eu tenho cinco livros que eu não faço a mínima ideia do que falam. Eu não faço a mínima ideia de onde vieram. Mentira, tem um que eu sei de onde veio, uns que eu sei. Enfim, eles estão aí na minha estante, eu não faço ideia do Paranauê, como que eles foram parar ali. Então, eu resolvi trazer esses cinco livros pra mostrar pra vocês. E sério, se você conhece algum deles, deixa aqui nos comentários. Eu não conheço uma alma viva que já ouviu falar desses livros. Assim, de coração mesmo. Se você conhece, cara, vou ser um expert aqui na leitura. Então, antes de mostrar pra vocês, antes de contar um pouco, porque eu vou ler a sinopse também junto com vocês e tudo mais, já se inscreve no canal, no botão vermelho aqui embaixo. Aproveita e ativa o sininho de notificação. Aproveita e embalo. Se você quiser acompanhar as minhas leituras e a minha rotina, é só você me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E também na descrição que tem outras redes sociais, Scooby, Pinterest, enfim, várias outras aqui na descrição. Bora pro vídeo, gente? Tô ansiosa porque tem uns que eu realmente não conheço. Então, vamos! Bom, o primeiro livro que eu vou falar, eu conheço, tá? Porque eu já li. Mas assim, vou contar todo o rolê pra vocês. É esse daqui que se chama Atlântida, o Gêni, da Globo Out. Olha, eu sei que alguns desses livros, eles estavam na chácara da minha família e aí ninguém quis. Então, meu pai trouxe tudo aqui pra casa e eu falei assim, eu irei acolhê-los, tá bom? Essa é a minha função aqui nesse momento. E esse foi um desses livros e eu fiquei muito curiosa pra ler justamente porque eu curto muito essa ideia de Atlântida, de um reino perdido. É uma coisa mais fantasiosa também, então por isso que eu resolvi ler. Faz muito tempo que eu li, inclusive, e tem um vídeo de resenha aqui no canal que eu fiz. Eu vou deixar no card aqui em cima e na descrição pra vocês também, caso vocês se interessem, mas é um vídeo bem antigo. Eu sei que esse livro aqui, ele é uma trilogia, ele é o primeiro de uma trilogia. Só que o segundo livro, se eu não me engano, só tem em Kindle e o terceiro livro, não faço ideia de onde está. E assim, fiquei sem o final da série, né? Porque querendo ou não, ele é bem interessante. Assim, eu lembro de ter achado bem interessante. E cara, mais de um milhão de exemplares vendidos... Ah, essa história tá mal contada, hein? Tô achando. Ó, é um fenômeno de autopublicação traduzido em mais de 20 países. O quê? Direitos de adaptação para o cinema vendidos para a CBS Filmes. Mal contada essa história, gente. Mal contada essa história. Enfim, você já leu esse livro? Você conhece esse livro? O maior mistério de todos os tempos. A história da origem humana será revelada. Eu adoro essa vibe de livro, sabe? Tem uma pegada mais ficção científica também. Atlântida, não sei, me chama, porque eu amo aquele filme da Disney, sabe? Atlantis. Vocês já assistiram? Eu amo, gente. É tudo pra mim esse filme. E aí, acho que por isso que eu fiquei interessada aqui. Há 70 mil anos, a raça humana quase se extinguiu. Nós sobrevivemos, mas ninguém sabe explicar o porquê. A descoberta de uma misteriosa estrutura cravada em um iceberg na Antártida começa a revelar esse segredo guardado pela conspiração global Imari, que trabalha em um plano para antecipar o próximo estágio da evolução. Ah, é verdade. Tipo assim, parece que o que está congelado ali no iceberg vai ajudar geneticamente ao ser humano evoluir. Por exemplo, o que a gente evoluiria em 500 anos, a gente já poderia evoluir em 50. Entendeu? Nem que pra isso seja necessária a execução da maior parte da população mundial. Uuuuuh. Gente, interessante esse livro aqui, né? Tinha esquecido que eu tinha lido. Enquanto a Imari dá início ao seu plano secreto, a geneticista Kate Warner, que pesquisa a cura para o autismo, faz uma descoberta que pode ser a chave do mistério. Agora, Kate precisará proteger com a própria vida essa descoberta perigosa e decisiva para ela e para toda a humanidade. Gente! Isso que eu vou ler. Aquelas. Eu achei muito interessante. Inclusive, tem umas imagens aqui no começo. Só que eu lembro que eu fiquei um pouco revoltada na época porque eu li esse livro inteiro e aí não tinha o próximo livro pra eu ler e eu falei, uai, como é que eu vou saber o que acontece? Alguém podia comprar o Direitos Autorais desse livro aqui, né? Dessa trilogia. Isso aqui é cara da editora Lef. É a cara de vocês. A dica de hoje pra vocês. Uma coisa legal que eu gostei dele também é que a estrutura dele... Eu não sei se vai dar pra ver, mas a diagramação dele é bem parecida com os livros do Dan Brown. Não sei se vocês já leram Inferno, Código da Vinte, Anjos e Demônios. É bem parecida essa estrutura. Tem capítulos curtos que deixam a gente bem envolvida na história, sabe? Vamos dar essa dica pro Editora Aleph. Editora Aleph! Qual o Direito Autorais desse aqui, tá bom? Próximo. Esse daqui, eu conheço um pouco a história porque eu e as meninas reagimos num vídeo. Se você ainda não assistiu esse vídeo, a gente reagiu a algumas sinopses dos livros na minha estante. E eu vou deixar o vídeo no card aqui em cima e também na descrição pra vocês, tá? Que é O Bobo da Rainha. Esse livro aqui também surgiu na minha estante. Ele fez assim, uh! Apareci, vim de algum lugar, mas cheguei. E ele fala sobre a Dinastia Tudor, que é na época do século XVI, se eu não me engano. A Maria Luisa, inclusive, ama. A Maria Luisa que sempre aparece nos vídeos aqui comigo. Se vocês ainda não assistiram um vídeo com as meninas aqui no meu canal, eu vou deixar a playlist inteira no card aqui em cima porque, sério, tudo louca da cabeça, né? Bom, esse aqui é bem legal. Que tem uma vibe meio nobreza, com perigo dessas épocas, tudo aí. É, inclusive, da mesma autora, a Filippa Gregori, que é a autora desse livro. E ela é a mesma autora de A Irmã de Ana Bolena, que também tem essa pegada toda do século XVI, né? Na traiçoeira corte dos Tudor, do século XVI... Inclusive, os Tudor, me corrijam se eu estiver enganada, mas tem uma pegada um pouco... O príncipe e o mendigo, se eu não me engano. Parece que eu lembro de uma coisa assim. Na traiçoeira corte dos Tudor, do século XVI, a judia Hannah encontra uma maneira de se refugiar da Inquisição. Tá uma beleza lá fora, né? Vocês estão vendo. Enviada como bobo santo pelo ardiloso Robert Dudley para espionar a princesa Mary. Ela se vê envolvida na rivalidade entre as herdeiras do trono, que se desenrola em um palco de conflitos e paixões. Cada uma lutará com todas as forças pela coroa, mas Elizabeth não cometerá os mesmos erros que a mãe, Ana Bolena. Em uma corte onde as mentiras são peças de um jogo arriscado, apenas o bobo pode falar sinceramente. Nesses tempos perigosos, uma mulher precisa escolher entre ambição e amor. Gente, sabe uma coisa que eu gostei desse livro? Pontos que eu gostei dessa sinopse. Não é sobre a nobreza, né? Porque geralmente a gente lê esses livros e tem essa parte nobre, que tem os conflitos, né? Mais tipo, white girls problem e tal. E esse não. Esse fala sobre uma mulher que provavelmente ela vai observar muita coisa ali dentro daquele reino. E ela vai conseguir ter segredos. E vai... Eu acho que vai ter um pouco de estratégia também. De qual é o próximo passo que ela tem que fazer e tudo mais. Eu gostei. Eu achei que pode ser bem interessante. Alguém conhece esse livro? Dá pra falar um pouquinho pra mim nos comentários se ele vale a pena ou não? Porque eu vou querer saber. Ele é grande também, viu? Eu tenho umas quatrocentas e poucas páginas. Mas as mentiras são pequenas, Ana. Gente, gostei. Podia fazer um vídeo lendo todos os livros desconhecidos da minha estante, né? Lendo livros que ninguém conhece. Vocês gostaram dessa ideia? Aquela. Bom, o próximo livro é Rede de Mentiras. Que esse daqui, gente, olha essa capa. Eu literalmente não faço ideia. Olha, nem passa pela minha cabeça sobre o que é esse livro. Nunca li a sinopse. Ele é da editora... Nem conheço a editora de tão velha que é. Agir. Editora Agir. Existe ainda essa editora? Não sabemos. Rede de Mentiras. Vamos lá, vamos lá. Vem a história, gente. Ah, antes. Vamos fazer aquele jogo, julho, livro pela capa? Olha essa capa. Sobre o que vocês acham que fala esse livro? Deixa aqui nos comentários antes de eu começar a falar, hein? Não vai estragar o jogo. Não pula. Deixa nos comentários sobre o que vocês acham que é. Tem uma pegada meio... Israelita pra mim. Dos templos, sabe? Meio árabe. Não sei. Vai, vamos ver. Roger Ferris é um dos agentes da CIA na guerra contra o terrorismo. Ex-jornalista sobreviveu ao Iraque com uma perna estraçalhada. E a árdua missão de infiltrar-se na Al-Qaeda para capturar um de seus mais perigosos líderes. O saudita conhecido como Suleiman. O homem por trás da onda de horror que tomou conta das grandes cidades do mundo. Eu nem tinha lido a sinopse, juro por Deus. Eu não tinha lido a sinopse. Depois de algumas tentativas mal sucedidas e de seu quase afastamento da operação, Ferris parece ter finalmente o plano perfeito para confundir o inimigo e desarticular a base terrorista. Inspirado em uma obra-prima de inteligência britânica na Segunda Guerra Mundial, ele prepara o cadáver de um membro imaginário da CIA, que aparentemente conquistou o impossível ao infiltrar um agente nas fileiras inimigas. Car... Nossa... Até me perdi aqui nesse negócio aqui. Essa seria a isca perfeita para desviar a atenção dos terroristas e facilitar a invasão americana. O esquema reúne aliados e rivais em uma rede de extraordinária sutileza, complexidade e perigo. Em operações de tirar o fôlego, que o levam de Washington novamente ao Oriente Médio, Roger Ferris... Roger Ferris... Nome estranho, né? Terá também que contornar as ordens e o temperamento difícil de seu chefe e veterano da CIA, Eddie Hoffman. Quem que tem um nome para dizer que é isso? Eddie Hoffman. Acho que eu tô confundido com Russell Hoff... Russell... Sei lá. Que controla a guerra de seu laptop nos subúrbios americanos. Quando a rede de mentiras montada por Ferris e Hoffman começa a se desfazer, o agente se descobre em meio a um furacão. Sua única esperança é o chefe do serviço de inteligência da Jordânia, um homem que poderia ser uma versão árabe do celebrado espião de John Lynn Carrey, George Smiley. Mas será que Ferris pode confiar nele? Será? É meu livro que a gente faz desculpa aí. Gente, eu achei interessante. Inclusive, fiquei pensando aqui. Se eu estivesse na faculdade ainda, contava filmes e livros que você lia sobre jornalismo. E esse daqui podia contar. Se você tá na faculdade de jornalismo, pode contar com horas complementares numa resenha desse livro aqui, viu? Já que fala sobre um ex-jornalista que sobreviveu ao Iraque com uma perna extraçalhada e a árdua missão de infiltrar-se na Al-Qaeda. Ah, eu gostei. Eu achei bem interessante. Ele não é tão comprido também. Vamos ver se a leitura é gostosa, né? Mas parece que é. Parece que é boa. Oh, me surpreendi com esse aqui, hein? Alguém já leu? Ih, gente. Tem um negócio de Jesus aqui no meio. É engraçado a gente pegar livro de outras pessoas, né? Porque a gente sempre acha umas coisas loucas. Gente, mas eu achei interessante. Vocês acharam? Deixa aí nos comentários qual desses vocês acharam mais interessante. E eu vou deixar o link pra vocês comprarem algum deles, se vocês se interessarem, tá? Aqui na descrição. Use o link e apoie o canal, pelo amor de Deus. Bom, o próximo é Os Crimes do Mosaico. Um caso de Dante Alighieri. Por essa ninguém esperava. Um thriller. Pô, louco, gente. Você tinha esse aqui nessa... Why? Da editora Planeta. Planeta Minotauro ainda. Planeta, né? Que tem a Planeta Minotauro. Olha. A capa não ajuda muito, né? Tipo assim, julgando o livro pela capa, quem sou eu? Mas julgando o livro pela capa não me apetece muito, né? É um thriller histórico. O louco. Ih, thriller histórico? Nunca li o thriller histórico. Tá, vamos pra sinopse. Fiquei curiosa esse aqui. Um caso de Dante Alighieri. Já fizeram uma fanfic com o Dante Alighieri. Numa noite de 1300, aos pés de um gigantesco mosaico inacabado, um homem é assassinado de maneira pavorosa. Uh. Ih, Dante Alighieri virou detetive agora. Cabe a Dante Alighieri, há poucas horas nomeado Prior de Florença, a tarefa de desvendar o crime, penetrando na realidade obscura e perigosa que se esconde por baixo do mundo iluminado da capital da cidade e da cultura. Ah, achei interessante isso aqui, hein? Uma tarefa complexa dificultada por falsos indícios e questões às quais parece ser impossível responder. Quem é Antília? A dançarina fascinante que esconde por trás dos véus os traços de sua antiga nobreza. O que querem os homens do papa? Uh, gosto quando eu tenho essas coisas. Tem uma pegada meio Dan Brown essa aqui também. O que atraiu para Florença os sábios do assim chamado Terceiro Céu? Ih, esse aqui tem uma seita, tem um negócio assim meio conspiração, meio... É, conspiração, como é que é? Teoria da conspiração? Ih, gostei disso aqui, hein? Até então o poeta nunca havia se ocupado de crimes. Claro que isso aqui é uma fanfic, né? Nunca se ocupou, enfim. Mas já começaram a esboçar sobre o pergaminho os versos de A Divina Comédia, O maior tratado de criminologia de todos os tempos. E a sua inteligência aguda une-se a um temperamento pouco inclinado à paciência. Ai de quem ousar interpor-se entre ele e a verdade, mesmo que seja um enviado de Bonifácio, o papa, a caminho do poder absoluto. Olha, esse daqui me envolveu. Ih, as letras são muito grandes! Facilmente, lê isso aqui rapidinho. Esse daqui eu fiquei até que inclinada a ler, viu? Quem sabe, né? Não sei, fiquei meio impactada com esse livro aqui. Deixa aí nos comentários o que você achou. Vocês já leram Dan Brown? Eu achei uma vibe bem Dan Brown esse aí. Vocês não acharam? Eu amo Dan Brown. Sou dessas. Sou dessas. Próximo e último livro, que é um dos que mais me chama atenção pela capa, tá bom? Que eu tenho aqui. Já tentei ler várias vezes, já, tipo, me dispus a ler. É da editora Suma, inclusive, mas assim, de uma época em que até a identidade visual deles era diferente. Não sei se dá pra ver direito. Acho que não. Mas é, tipo, um logo muito diferente do que é hoje. E se chama Labirinto de Kate Moss. Três segredos, duas mulheres, um grau. E é justamente por isso. Gente, todos têm uma pegada meio ao Dan Brown aqui. Justamente por isso que eu fiquei muito curiosa pra ler esse livro. Porque tem essa pegada meio do Santo Graal. Que tem a ver também com os livros do Dan Brown. E eu curto muito essa coisa meio de mistério histórico, assim. Julho de 1209. Tamo indo lá pra trás, né? Lá pros antigos. Na cidade francesa de Carcassonne, uma moça de 17 anos recebe do pai um misterioso livro. Por que eu amo essas histórias, gente? Por que eu nunca li esses livros aqui? Eu amo essa história. Eu amo esse tipo de história. E esse livro que ele diz conter o segredo do verdadeiro Graal. Ai, gostei desse livro. Embora a Lais não consiga entender as estranhas palavras e símbolos escondidos naquelas páginas, sabe que seu destino é proteger o livro. Serão necessários enormes sacrifícios e uma fé inabalável para preservar o segredo do labirinto. Um segredo que remonta a milhares de anos e aos desertos do antigo Egito. Ah, nós pulamos pra... Ih, pulamos pra julho de 2005. Pulamos pra julho de 2005. Durante uma escavação arqueológica nas montanhas ao redor de Carcassonne, Alice Turner descobre dois esqueletos dentro da tumba na qual repousavam os antigos ossos. Experimenta uma sensação de malignidade impressionante e percebe que, por mais impossível que pareça, de alguma forma, ela é capaz de entender as misteriosas palavras ancestrais gravadas nas pedras. Ih, gastei, hein? Porém, é tarde demais. Alice acaba de desencadear uma aterrorizante sequência de acontecimentos incontroláveis e agora seu destino está irremediavelmente ligado à sorte dos cátros. 800 anos atrás? Ih, gostei! Gente, comprido, viu? 500 e poucas páginas. Mas achei interessante isso aqui. Por que eu nunca li? Essas páginas estão tão branquinhas, olha. Eu acho que eu vou ler esse aqui. Nossa, eu fiquei... Esse foi o que mais me impactou. Juro por Deus. Esse foi o que mais me deixou interessada pra ler. Qual que deixou mais interessado vocês lerem? Eu fiquei muito curiosa, muito curiosa. Uh, gostei. Gente, esses são os 5 livros mais desconhecidos que eu tenho aqui na minha estante. Espero que vocês tenham gostado. Você se interessou em ler algum deles? Porque eu, com certeza, sim. Aliás, eu me interessei em ler todos. Acho que todos eles têm uma certa chama que me fez querer ler. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. E já vou avisando que o próximo vídeo é um projeto muito legal que eu tô criando. Já se inscreve pra não perder o próximo vídeo que, juro, tô muito animada. E é de acotar, tá bom? Se prepara pra compartilhar muito esse próximo vídeo. Se você gostou desse aqui, você pode assistir também essa minha playlist aqui cheia de unboxing e livros diferentões. ou você pode ver o meu último vídeo aqui no canal que é esse aqui do lado, tá bom? E não esquece, claro, de se inscrever na minha foto aqui em cima. É só clicar e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau.